Bom, quando o paciente chega com a queixa torácica, nós temos que pensar em infarto? Sim, mas em que mais? Isso tem que entrar na cabeça de quem trabalha em emergência geral. Deveria entrar nas emergências cardiológicas também. Eu tenho que pensar, será que é o embolia? Será que é o pneumotórax? Será que é uma rotura esofágica? Tenho que pensar em todas essas causas, senão você não diagnostica. Faz eletroenzimas, não está alterado, não é nada, e é. Esse é o mais típico, essa descrição da mão no peito, isso sempre a gente vai ter que pensar. O paciente chega com mal estado no peito, que põe a mão, você tem que lembrar. Mas não só isso. Ele pode chegar com emergência hipertensiva. É um paciente que pode chegar com falta de ar, creptando até o ápice, nós vamos ver isso no módulo 2. E ele pode estar com eletroesquêmico. Então tem que lembrar. Todas as vezes que o paciente inicia uma falta de ar, se olha a jugular dele, está distendida, a osculta ele está creptando. O paciente começa a ter uma insuficiência cardíaca aguda. Todo paciente que nunca teve IC, insuficiência cardíaca, chega na emergência com o primeiro episódio, eu tenho que, pelo amor de Deus, pensar em isquemia e investigar. Porque ela é tratável. Eu posso tratar a isquemia e o paciente deixar de ter IC. O eletroque garante a alegria do interno no plantão, o tacardia ventricular, reverte facilmente, a gente discutiu isso no Zeb Minas. Quando reverte, ele pode ter um supra ou pode não ter, pode ter uma onda Q de um infarto prévio, mas a evolução enzimática, 15 minutos já, vá lá, meu Deus, espera aí. Você está alterando o meu tempo aí. Você deu tempo para o pessoal meia hora a mais e para mim... Bom, dor, torácica, desconforto, torácica é a pressão mais frequente. É o que nós vamos ver no dia a dia. Mas, quando você pega dor, torácica como um todo, de cada 100 pacientes, aqui varia, pode ser de 10 a 25, por isso que a doutora Natália falou 13% que é a média. Geralmente a média. Bom, veja, eu vou atender 10, só um que vai ter infarto. Mas isso é importante, porque este caso compensa para o sistema de saúde esses nove que não eram. E aí vem o quê? A descrição clássica, se você radia para o braço, para a mandíbula, aqui na região do andar superior do abdômen, a gente tem que pensar. Passou de 60 anos. Mas atende aí, vamos fazer uma... Igual aquelas pegadinhas, eu tenho maior vontade de fazer isso. Você põe o alô... Alô, aqui é o Papa Francisco. Então, você pode ter, eventualmente, radiação para o braço direito. Você não pode descartar. Bom, mas aí tem uma queixa compassível. Alô? Um terço, eu acho que um pouco exagero, talvez um quarto dos casos podem chegar com falta de ar, com dor epigássica. E isso é muito importante a gente ter esse conceito. Avaliar rápido. Geralmente é isso. É diabético, muito idoso, pacientes com doença renal crônica dialítica. Mulheres mais frequentemente do que homens. A maioria das mulheres infartam com sintomas típicos. A maioria das mulheres infartam com sintomas típicos. Quando você pega os infartos, um terço dos pacientes que têm sintomas atípicos, mulher é mais frequente do que homem. Mas não é que mulher infarta mais com sintomas atípicos. Deu para entender? E pacientes com doenças psiquiátricas? É óbvio. Essa tabela é só para resumir o que eu falei. Dispineia recente inexplicável. O paciente começa a ter sudorese, mal-estar, desconforto epigássico, indigestão. Então, paciente de 20 anos que chega com azia, queimação, é infarto? Não é infarto, gente. Então, tem que usar o bom senso. E delírio em pacientes muito idosos. Então, é isso que nós vamos pegar. Tem o quadro típico, tem aquela doa típica, pode ser mais localizada, pode ser do lado direito. Pode ser aquele paciente que chega com a nova falta de ar. E o diabético pode chegar não se sentindo bem. E é um infarto. E eu nunca vou esquecer de um caso que eu atendi. Era meia-noite e meia. O vovôzinho atender, ele chegou a 80 anos. E os filhos levaram ele no PS. Por quê? As glicemias que eles faziam, dava 180, a dele deu 220. E levaram. Não está normal. Por isso que você vê o filho que é muito interessante, quem tem mais idade. A gente sabe quem é o filho que cuida. Não é aquele que chega gritando, vocês vão atender meu pai. Esse não cuida. Quando o familiar cuida, gente, é muito engraçado. Sabe, o que não cuida quer brigar com o médico. Esse vovôzinho, eu chamei ele e falei, doutor, esses meus filhos são muito chatos. Não estou sentindo nada. Aí eu olhei para o filho e falei, como o eletra bem feio, ele fazia, gente, ele voltou com supra. Que você olha, meu Deus, quase que eu mandei ele embora. Qual é a mensagem? Você pega um paciente de 80 anos, diabético, que piora a glicemia e não está se sentindo muito bem, pode ser um infarto. É muito mais negócio você fazer um eletro e, eventualmente, colher enzimas nesse paciente, do que um de 20, 25, 27, 29. E eu vou lembrar um outro paciente, gente, de cada história. Peguei o plantão, aí fui usando a paciente, olhei assim, paciente magra, magrinha que nem essas meninas aqui, bonitas aqui. 27 anos, estava com a dor assim, aí deitaram ela, monitor, enzimas, naquela época eu usava tirofibã, tirofibã, tridil, não sei o que. Meu Deus. Aí eu fui lá, tirei tudo. O paciente foi embora e disse, eu nunca mais piso nesse hospital. Gente, não tem bom senso. Não se faz eletroenzima em todo mundo que procura o plantio de corpão da torácica. Isso é coisa dos Estados Unidos. E, se a gente fizer isso, já era. Não tem dinheiro. E nem precisa. O exame físico, isso é outra coisa ruim de sino coronariana aguda. Na maioria das vezes, você examina o paciente e não tem nada. Mais de 80% não tem nada. Algum que, quer dizer, tem uma B4. Para que você é uma B4, gente? Não sei para que você é uma B4. É a B4, tá? Eu vou fazer com ela. Não tem nada. Quando tem turgência jugular, crepitando, está hipotência, uma perfusão periférica, essas coisas aqui do mal, nós vamos ver no módulo 2, no módulo 3, franca insuficiência cardíaca, choque cardiogênico, é um paciente gravíssimo, mas é a minoria. Ou seja, no infarto, quando ele tem achado o exame físico, na maioria das vezes, é porque complicou. Nós vamos ver isso no módulo 2. Está frio, hipoperfundido, está congesto. Ou seja, ele evoluiu com a IC. Tudo bem? Então, o paciente com a nova insuficiência cardíaca, a gente não pode esquecer. Nem sempre é hipertensão, é diabetes. O que é muito importante? Se você estivesse aqui embora para dizer assim, eu aprendi uma coisa na minha vida. Vocês já sabem disso. Chegou, alguém tem que olhar. Viu que tem algum sinal pelo sistema de triagem, o médico tem que ver agora. Ele viu? Não. Avaliou? Não. Esse aqui dá para esperar duas horas, quatro horas. Depois ele viu. Agora, chegou com a queixa compatível, um diabético, um impertenso, mal-estar, doutorássica com o ECG, o médico tem que ver agora, identificar agora, fazer um eletro em 10 minutos. Nem isso, gente. Isso é década de 70. Nós estamos em 2018. Se eu te falar para vocês que a maioria dos PS e UPAs que eu conheço não faz isso. Primeira atitude. O que é que eu vou olhar no eletro? O pessoal que é mais velho viu o Silvio Santos. Você quer trocar essa casa por uma bolacha? Quero. Qual que é? Pensei em fato, serve o eletro. Só tem que escolher uma coisa para olhar. Eu vou olhar se tem elevação de ST em duas derivações contiguas. Olha que bonitinho isso. Isso aqui é pirateado, hein, gente? Se a Polícia Federal fala... Não, não grava isso, não, corta e edita. É sensacional, não é? Mas é um suprinho. Nada demais. Tem elevação de ST. Aí, sim, nós vamos ver se é parede inferior. Agora que eu vi, falta 30 minutos, graças a Deus. Parede inferior, parede anterior. Vamos procurar elevação de ST em duas ou mais derivações contiguas. Isso nós vamos discutir bem na aula de consupra. Por bastante eletro, situações mais frequentes. Mas ele pode chegar assim. O paciente chegou, mal estado no peito, fiz o eletro, QRS prolongado, padrão QS em V1, V2, V3. Padrão R puro aqui em V4, V5, V6, em torre, né, que a gente chama. Bloqueio de rama esquerda. E aí? É agudo, é agudo, velho. Mas vamos ver que esse paciente é igual a angiografia primária. É agora. Fazer critérios, garbosa, não sei o que, isso cada vez menos indicado. Paciente como esse chega com o que? Com achado clínico é angiografia primária. É um paciente que tem que ser feito. Ou seja, novo bloqueio de rama esquerdo ou um bloqueio de rama esquerdo que eu avaliei, não sei qual é a data. O quadro pode ser? Puta, o quadro clínico parece. Então, você trata como infarto. Qual que é o melhor? Pecar por excesso ou pecar por falta? O que vocês acham? É melhor pecar por excesso ou pecar por falta? Pecar por excesso? Ah, é? Deixar de fazer as coisas com o paciente? É melhor do que fazer? Não, vou fazer isso, 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 porque é melhor pecar por excesso. Por excesso ou por falta? Quem acha que é melhor pecar por excesso? Essa mocinha bonita, você tem namorado? Você prefere ser traída por uma mulher bonita ou uma mulher feia? Seja sincera. Nossa, ela ainda aceita. Namorado dessa menina, pode trair ela. Se for bonita, melhor ainda. Feia, ela não aceita. Gente, isso acabou por tanto tempo. Encontrei com o Rodrigo Almos, que vai dar aula aqui no Módulo 2 em Oxford. Olha, é muito pequeno. Ele estava lá em um congresso há 10 anos, que já estavam discutindo esse negócio de essa EPK por excesso, pedir exame sem necessidade, pedir EPSA. Isso está abolido, está sendo enterrado. Você está prejudicando os seus pacientes pedindo exame sem necessidade. Leva a mais outros exames. O exame vem alterado em 5% das pessoas, você vai pedir um outro exame. Eu já tive vários familiares com isso. Pede uma enzima hepática, aí vem um pouquinho alterado. Daqui a pouco é serologia. Daqui a pouco não sei o quê. Até a minha irmã falou assim, não, o médico me indicou uma biópsia hepática. Eu falei, pelo amor de Deus. Tomava anticoncepcional, suspende o canção, seis meses, a enzima dela normalizou. Não precisa. Esse negócio de pecar por excesso, hoje, é a insegurança do médico em achar que é melhor dar antibiótico e amplo espectro, é melhor não sei o quê. E não tem mais isso. Se você errou para mais ou para menos, judicialmente, o erro é o mesmo. Legalmente, o erro é o mesmo. O mal que você fez para o paciente é o mesmo. Pecar por excesso, não estou dizendo que eu não faço coisa errada, mas eu fiz um monte. um monte. Mas, você tem que estudar, tem que trabalhar, tem que fazer, e tem que encarar os pacientes para dizer assim, eu não vou errar. Isso é importante, sim. É melhor pecar por excesso. Não peque, meu avô. Não peque. Mas, o seu namorado pode te trair, tudo bem. Prioridade zero, vamos discutir isso. Por que eu vou olhar o sul para agora? Porque o miocárdio desse paciente está sendo destruído, está sendo queimado. Eu tenho que abrir a artéria dele. Não importa. O trombolítico, a geografia, eu tenho que abrir a artéria dele. Eu tenho que abrir agora. E, por isso, todo lugar do mundo que tenha um paciente que chegue com uma possibilidade de doutorado, seja interior, seja capital, pequeno ou grande, tem que ter um eletrocardiograma, tem que ter um trombolítico. Não dá para um paciente desse, você mandar para outro hospital, para trombolizar. Gente, você mandar um paciente, acontece em São Paulo. Um paciente liga para a central para ir para outro, para trombolizar. Você fala assim, meu Deus do céu. É muito grave isso. Bom, o paciente não tem supra, que é o motivo da nossa primeira parte da aula. Olhei o eletrocardiograma, vou procurar bloqueio de rama esquerdo novo, vou procurar supra-ST em duas ou mais derivações contíguas, olhei o eletro, não tem isso. Pronto, sossegue, respire um pouquinho. Vou procurar outros achados. porque isso é muito importante você ter esse passo, não se perder com onda P, com não sei o quê. Aí eu vou olhar o eletro. Bom, as várias nuances de eletro são aquelas, hipertrofia ventricular esquerda, padrão extrem, alterações inespecíficas, são alterações que você olha e diz o seguinte, esse paciente, eu não posso dizer que ele tem isquemia. Está feio aqui, mas aqui não é para este critério, aqui está atípica, tem uma positividade final, alteração de repolarização, você vê que aqui tem um padrão que está atípico, seria QRS e onda T. Isso aqui, quando você olha, tem parede inferior, tem parede um pouquinho de lateral. Quando você olha o eletro desse paciente, você vê que onde você olhar, onda T não está bonita. Isso é muito comum em hipertenso, idoso. Você pode, eventualmente, se não tomar acideu na fio, como é o nome mesmo? Cilden? Vocês sabem, o pessoal sabe bem, de cabeça. Essas pílulas aí, cildenafio, tadalafio, não toma. Quando você pega um elétrico, você tem suspeito, pode ser, pode não, você pode manter as erivações e fazer um exordio sublingual, 5 miligramas, para ver se altera o elétrico, mas não para avaliar a dor. Está com dor, fiz o exordio, melhorou ou não melhorou, não serve hoje em dia. Fiz o exordio, melhorou da dor, pode não ser infarto, pode ser espasmo esofágil. Fiz o exordio, a dor continua a mesma coisa, não, aí é infarto, ou não é. Então, você pode fazer o exordio, por isso que eu estou citando isso agora, para ver a alteração dinâmica de elétrico, e isso a gente continua fazendo. Porque se criou a cultura que exordio não serve para ver se é infarto ou não. Verdade. Mas o exordio continua servindo para ver se tem alteração dinâmica, especialmente em que situação. 35 anos, chegou, pode ser intoxicão por cocaína, tem um supra, pode ser só espasmo. Já vi vários casos. Você faz o exordio sublingual, o supra some, ele tinha um espasmo. Então, a gente continua fazendo exordio. Então, o elétron, aí sim, quando eu olho um infradeslevelamento, tem um infra, opa, vamos dar uma olhada. Este é o, é como se fosse o infarto com supra, do infarto sem supra, deu para entender? O paciente que chega com doutor Aski e que tem um infra, talvez ele tenha ali, seja o extremo mais grave. Então, nós vamos olhar esse supinha. Tem um infra, vamos olhar. Veja, aqui eu vejo onde a T, normalmente não é muito bonito em V1 e V2. Aqui começa a ter um infra, consegue ver? Dá para ver? Aqui, opa, tem um infra. Esse eu vou olhar. Aí eu vou olhar uma coisa, qual que é? Que é simples. Eu vou olhar se esse ST, ele é assim, está vendo o mouse? Ou se ele é assim, para cima é sempre bom, para baixo é sempre ruim. Então, vamos lá ver. Esse aqui é o chamado up-sloping. Na maioria das vezes, você pega a infra como esse, basta você dar uma olhada, inicialmente. Está para cima, geralmente isso aí é benigno. Ou ele é horizontal, ou esse aqui, que é terrível. horizontal e para baixo é ruim. Vamos ver uns exemplos aqui. Esse aqui, consegue ver? Não é difícil. Faz uma vez que você não esquece. Pega um papelzinho e vê se isso aqui é para cima. Opa, vamos ver esse aqui. Esse aqui, como que é? Se eu puser uma retinha aqui, uma setinha. Esse aqui, horizontal, geralmente, é isquêmico. Um paciente como esse, é importante fazer o exordio. Se não tomar, o rapaz aqui conhece bem o remédio, você, não é? Você me falou a dica. Não? Estou sério, ele, desculpa. Esse aqui, quando você pega esse eletro, pode olhar. Dá o slope. Esse é eletroisquêmico. Isso é muito importante. Todos os estudos que a gente discute hoje, todos, na aula 2, desculpa, ele vai dizer o seguinte. Eu usei AS, clopidogrel, prazugrel, ticagrelor, o que você imaginar? Todos eles incluíram quais pacientes? Infra-ST, horizontal ou downslope, e aumento de enzimas cardíacas. Veja como os estudos são sacanas. Não é que eles são sacanas. Ele estuda um subgrupo de doença coronariana aguda, sem supra, grave. Aumentou enzimas cardíacas, fez curva, é grave. Tem alteração de eletrocardiograma, isquêmica. Geralmente, quando você trata esse paciente, o infrassome. Pronto, eu peguei o supra-sumo da gravidade. Aí, o que ele quer passar pra você? Pra você. Pra você. Que é pra todo mundo. Chegou uma mulher de 40 anos com mal-estazinho, enzimas normais, o eletronormal, a mais uma cipro-coraliana aguda, a escra, não foi estudado. Entende? Isso sempre vai acontecer em medicina. Sempre vai acontecer. O paciente é estudado grave e a indústria quer... 25 minutos, pessoal. Tô terminando. E a indústria quer que você aplique pra todo mundo. E isto vem um outro pilar pra quem escolhe ser médico. Tem que saber avaliar os dados. A faculdade não ensina, a residência não te ensina. Se você não souber olhar o que é importante, o que não é, o que tem valor, o que não tem, o que deve ser feito, o que não deve, você se perde porque você vai seguir uma onda geradora de lucro. Gente, isso acontece demais. E aí vem a coisa legal. Você tem dados de vários países que vocês vão ver ao longo do ano disponíveis, fáceis, mas não tem aquele lobby de distribuir no mundo que nem um americano. Você vai na Inglaterra, lá, você acha que lá diz que você tem direito a tudo na saúde? Você acha que lá diz? Dá pra comparar a renda per capita da Inglaterra com o brasileiro? Dez vezes mais. Mas lá ele diz assim, você tem direito a tudo na saúde? Ele fala não. Por quê? Porque não existe dinheiro no mundo que pague tudo pra você. Gente, como é que a nossa Constituição diz isso? Olha a imbecilidade que é a nossa Constituição. como é que o Brasil com essa renda per capita ele vai dizer eu vou te dar a saúde é um direito fundamental e você tem direito a tudo. Mas nenhum país do mundo consegue fazer isso. Nem o Canadá, nem a Austrália, nem a Suíça. Tem uma irmã que mora na Suíça. É revoltante. Imagina você ter uma saúde de graça boa. Sabe por que minha irmã mais odeia? Ela tem um médico. Ela liga e ele atende. Ela não está bem e ele atende no mesmo dia. Porque ela quer ir no cádio, quer ir no NEP, quer ir no pneu e não precisa. Cinco anos de residência de clínica lá. Quatro ou cinco. Faz o Papa Nicolau. Nossa residência de clínica de dois anos é uma enrolação. Nós não formamos clínicos. O que eu quero dizer com isso? Nenhum país do mundo tem dinheiro para pagar tudo. Então, você pega um paciente 40 anos, 45, é a queixa típica, não tem supra. Eu preciso fazer tudo o que a gente faz para o paciente mais grave? Não. Se tiver um estudo que faça isso, isto aqui, decorem. Aí sim, você pegou um eletro. Olha o tamanho dessa onda T. Geralmente, acima de cinco quadradinhos. ela é profunda e esse paciente a gente tem que valorizar. Porque pode ser uma lesão proximal de DA grave. Esse paciente é grave. Aí sim, decorem, porque onda T isquêmica ela é grande, profunda, simétrica. Aquelas ondinhas pequenas não podem valorizar ela isoladamente. Aqui, a simétrica, sem Q, sem Q, porque pode ser a tradução após o infarto. Um dado importante aqui, que esse R progride. Pronto, só isso. É uma síndrome chamada de síndrome de Velen. Ah, besteira isso. Aqui, isso aqui também. Veja a diferença desse. Quando você pega isso aqui, V1 até V3, V1 até V4, este elétrico que é isquêmico. Esta outra, são duas coisas que a gente tem que olhar. Esta apresentação, um pouquinho de supra, com a onda T em V1, V3, e aquela onda T isquêmica em toda a parede anterior. Isso a gente tem que valorizar. Tudo bem? Mesma coisa aqui, um outro infra. Chegou com desconforto precordial, é apêntico, é um diabético, tem esse elétron, para baixo, para baixo, isso aqui é grave. Tudo bem? Deu para... Isso aqui eu vou discutir em um caso clínico, que quando a gente pega um elétrico feio como esse, é um paciente que chega 60, 70 anos, diabético, hipertense, geralmente é um paciente com fatores de risco, chega com um quadro, tempo esgotado. Obrigado. Tchau, pessoal. Não, está acabando já. Aqui é a mesma coisa. Aquele elétrico é um caso clínico que eu vou discutir. Esse vale a pena a gente discutir. Aqui, 77 anos. Essas apresentações mais frequentes. Tudo bem? Esse paciente, por exemplo, essa é outra coisa que a gente vai discutir na próxima aula, como a troponina mudou totalmente a nossa conduta. Totalmente. E ela não chega no Brasil há muitos anos. Gente, olha, acho que 2003, 2004, que se enterrou a CKMB. isso onde eu trabalho. E como é que pode? Em maioria dos locais não tem uma troponina. Por que eu trouxe esse infra para vocês? Aquilo que eu falei para vocês. Se o paciente tem um infra... Quase que eu fui no último. Aqui, olha. Se o paciente tem um infra de mais do que 2 milímetros do que aquele que não tem, olha a mortalidade em 6 meses. Aquele paciente que chega com mal estado no peito e não tem infra, a mortalidade dele em 6 meses é 1,1. Deve ser igual a chance da gente morrer assaltado. Mas esse mesmo paciente que tinha um infra para baixo, horizontal, de mais do que 2 milímetros, 2 quadradinhos, olha a mortalidade desse indivíduo em 6 meses, 12%. Este paciente é estudado, é feito quase tudo que nós vamos discutir na aula 2. Para o resto, a gente tem que usar o bom senso. Isto aqui, a gente não pode esquecer. Por que eu estou repetindo? Porque a gente vê toda hora se dizer, não, não se usa mais nitrato, não se faz mais nitrato, nitrato não serve para nada. Para ver se é a dor isquêmica ou não, aliviou ou não aliviou, mas para ver a alteração dinâmica, isso aqui é fundamental. Veja um paciente como esse, chega com dor, mal estar, fiz o exordio sublingual porque ele é um vasodilatador, ele é muito bom para espasmo coronariano, o eletro repetiu, o infra sumiu. Isso é muito importante. Certeza, você pode atestar o carimbo aqui, certeza não, mas quase certeza. Esse paciente tem uma doença coronariana grave, que teve alteração de eletro, esse aqui se beneficia de tudo, inclusive a angiografia primária. Mesma coisa esse outro. Tudo bem? Cuidado com... E não adianta, eu já vi algumas vezes, gente, assim, tem paciente aqui, paciente ali, tem enfermeira, aí o médico chega assim, o senhor toma Viagra? O que você responderia? Claro que não. Mesma coisa, você usa cocaína? Na frente de todo mundo, todo mundo vai lá assim, você tem que ir lá, vai lá, dar um carinhãozinho, o senhor usou droga? Não sei, doutor. Aí ele diz, você perguntar, se o paciente tomar Viagra na frente de todo mundo, você acha que algum homem vai dizer, que nem um rapaz, né? O rapaz disse que não tomou. Não, brincadeira. Deixa que abraço com ele. Então, por que eu estou falando isso? Porque já teve caso. O senhor deu uma Viagra, não tomo. Faz o exordio, sabe o que acontece? Ele choca. A culpa é de quem? A culpa é do senhor, que não me disse. Não, a culpa é sua, que você não soube perguntar uma coisa tão importante. primeiro que não era para ter ninguém ali do lado daquele paciente para você tirar a história com ele. Porque isso é uma infração ética grave. Outra pessoa escutar o que você está conversando com o paciente, gente, a gente se acostuma, mas é grave. Todo paciente tem direito ao seu sigilo. O que você está conversando?